Essa é a primeira troca de showroom aqui da Pico Labroto. Oportunidade única para você decorar a casa toda com muito bom gosto, né Marco? Isso mesmo, ele é mara. 2012 já está boa parte dele andando e a primeira troca de showroom acontece agora no mês de abril. Então você vai encontrar produtos com a qualidade que você conhece da Pico Labroto e com preços increditáveis. Preço abaixo do custo de fábrica, por quê? Porque em cima do preço a fábrica bonifica. Então a gente tem um produto excepcional, qualidade que você conhece, design high-end com preços inacreditáveis. Por exemplo, como esse sofá de couro aqui. Maravilhoso. Tem 2,60m e 2,82m. Nossa, enorme. Ele é retrátil. Olha a largura dessa poltrona. E o preço normal dele é 10.789 e eu vou fazer para você com esse preço bonificado da fábrica 6 mil reais para essa peça que está no showroom. Nossa, gente, olha só que tranquilidade. Você puxa, deita. É um estofado maravilhoso com preço especial e não tem só isso aqui não. Tem muita coisa bacana na loja, assim, digna de revista de decoração com preço que você pode pagar. E além de tudo, a qualidade do Pico Labroto que você conhece. Vem pra cá. Qual que é o endereço do telefone? É rua Augusto Estresse, 1.501, telefone é 377.400. Primeira que quiser me abriu, espero você para a primeira troca de showroom 2012. Vem. Fim. Fim.